Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo mais informal, é um diário de leituras. Então hoje eu vou falar para vocês um livro da minha leitura do dia, que é um livro de C.S. Rios. Mas antes de iniciar esse diário de leitura, eu preciso pedir que você já se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E deixe um comentário aí, me conta, você gosta de diário de leituras? Eu gosto de vlog, mas hoje é um diário de leituras. Um dia, quem sabe, eu faça um vlog. Mas deixa eu colocar essa câmera aqui num tripé, porque a minha câmera não é uma câmera de vlog, então ela é bem pesadinha. Vou colocar vocês aqui no tripé. Pronto, deixa eu botar aqui. Traz vocês mais pra pé. Pronto. Então, como eu contei para vocês, é... Então, como eu contei para vocês, hoje é um diário de leituras. Então, no diário de leitura, eu vou contar para vocês qual será a minha leitura do dia. E o diário de leitura é um vídeo, assim, mais informal. Então, eu estou aqui, olha, sem maquiagem, com o meu rostinho limpo, sem base nenhuma, com as reações alérgicas que nunca faltam. A maquiagem. Se você é esse tipo de pessoa que tem reação alérgica à maquiagem, ele dura vários dias, conta aí que eu sou esse tipo de pessoa. Então, ontem eu comecei a ler o livro Como Ser Cristão, do C.S. Lewis. Comecei a ler ontem à noite, já li metade, porque ele é um livro bem curto. Ele tem 188 páginas, é um livro do tamanho A5 esse aqui. Um pouco menor que um A5, um pouco menor que a metade da folha de ofício. Então, comecei a ler esse livro daqui. Ele faz parte da coleção Fundamentos. Ele faz parte da coleção Fundamentos do C.S. Lewis. Então, o primeiro livro, não o primeiro não, né? São três livros. Tem esse livro aqui, Como Ser Cristão. Tem o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, que eu ainda não li. E tem o livro Como Orar, que já saiu, vai sair ainda, na verdade, o vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre ele nas minhas leituras do mês. Onde eu falo sobre ele nas minhas leituras do mês. Então, ele vai estar nos livros lidos do mês, Como Orar. Mas hoje, a minha leitura do dia é Como Ser Cristão. Hoje é segunda-feira, então é o dia que eu, como professora, dou aulas. Então, aqui eu tô fazendo esse diário de leitura um tempinho antes de iniciar, algumas horas antes de iniciar a minha primeira aula da tarde. Deixa eu fechar um pouco essa janela, que tá muito claro. Pronto, ficou melhor. Então, a minha leitura do dia de hoje é essa daqui, Como Ser Cristão. Tô fazendo esse diário antes de iniciar as minhas aulas do dia, né? Algumas horas antes, como eu disse pra vocês. Eu já li metade, então eu já adiantei a minha vida nessa tarde. Então, vou falar aqui pra vocês, né? Esse livro, a coleção Fundamentos, da Thomas Nelson, ela reúne vários livros, vários livros não. Reúne vários textos de vários livros do autor C.S. Lewis. Então, o que foi o que eles fizeram? Por exemplo, nesse livro daqui, Como Ser Cristão, eles pegaram vários textos de vários livros do autor C.S. Lewis que tem esse tema de Como Ser Cristão. Da mesma forma, eles fizeram aqui Como Orar. Então, todos os livros do C.S. Lewis que tinham textos relacionados à oração, por exemplo, nesse livro daqui, Cartas a Malcom. Os textos do livro Cartas a Malcom estão inseridos aqui, vários textos, porque o livro Cartas a Malcom, ele fala sobre oração também. Reflexões cristãs. Então, vários textos de vários livros como esse estão inseridos aqui. Então, nesse livro, Como Ser Cristão, tem textos de Deus no Banco dos Réus e, principalmente, do livro Cristianismo Puro e Simples. Então, eu acredito, assim, que se você não leu todos os livros do C.S. Lewis, esse livro daqui vai ser bem satisfatório para você, porque tem textos de um tema só. Porque, por exemplo, tem um livro do C.S. Lewis que eu estou olhando aqui, Reflexões Tristãs, mas ele traz textos de temas variados. Então, esse livro daqui não, ele é só um tema, só o Como Ser Cristão. E aí, o primeiro capítulo, deixa eu ver quantos textos, na verdade, são. 16, se eu não contei errado, são 16 textos. E o primeiro capítulo fala sobre, tem um prefácio, claro, e o primeiro capítulo é pondo a salvação, pondo a salvação em prática. Então, ele fala que a gente deve colocar tudo nas mãos de Deus nesse capítulo. Ele fala que a gente deve buscar, buscar sempre obedecer a Deus e ter em mente, manter em mente que tudo que é feito ou que não é feito, tudo que acontece aqui nesse universo, tudo é permissão de Deus. E sem Deus, nada nós somos. E nada também nós conseguimos fazer. Então, C.S. Lewis aqui, ele aborda a importância de nós deixarmos nas mãos de Deus a nossa vida, entregar nas mãos de Deus e sabermos que Ele, sim, sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas isso não nos impede de orarmos e de fazermos petições, até porque na oração do Pai Nosso, isso nos foi ensinado, né? Quando na oração fala, dá-nos o pão de cada dia, no dia de hoje. Então, isso é uma petição. Então, Jesus, ele nos ensinou a pedir também a Deus. Então, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Mas o importante é a gente saber que através também da oração do Pai Nosso, diz mais que seja feita a tua vontade. Então, apesar de nós sempre estarmos pedindo algo a Deus, a vontade dEle sempre é o que vai prevalecer. Nós temos que deixar nas mãos de Deus a nossa vida, por isso que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí, o segundo capítulo, ele fala, preocupando-nos com mais do que a salvação de almas. E esse texto, ele foi tirado do livro O Peso da Glória. Ele fala aqui que cada pessoa tem o seu talento, tem a sua função, e que não é apenas tendo uma função, tendo um cargo dentro da igreja, sendo membro de alguma coisa, que você vai estar glorificando a Deus. Não independente disso, sendo professor, por exemplo, como eu, ou tendo qualquer outra profissão que você imaginar, você pode glorificar a Deus a partir do momento que você entrega a sua vida, entrega tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você estiver fazendo, nas mãos de Deus. E buscar agradar a Deus, como glorificando o seu nome, fazendo aquilo que é a vontade dEle, seguindo os seus preceitos, a ética, a moral, a cristã. Então, independente de onde você estiver, independente da sua função, você precisa, sim, glorificar o nome de Deus. Então, ele fala aqui, preocupando-se mais com mais do que a salvação de almas. Então, tudo que você fizer, você tem que buscar a Deus. E aí, no terceiro capítulo, ele fala sobre o perigo de apontar falhas nos outros. E é um texto que está no livro Deus no Banco dos Réus. Então, ele fala aqui que é muito fácil a gente apontar os erros das outras pessoas e não enxergarmos a nós mesmos e, às vezes, até perguntarmos a Deus por que Deus que o Senhor permite isso, sendo que Deus também vê os seus pecados, os meus pecados, os pecados das outras pessoas, ele vê os pecados de todo mundo. Ele vê tudo o que está acontecendo de fato, mas a gente tem mania de sempre apontar o pecado do outro, mas esquecer que nós estamos bem pecados e erramos. E ele salienta aqui que nós devemos preocuparmos, preocuparmos mais com os nossos pecados, porque é o único que a gente pode mudar. A gente só pode se mudar. A gente não pode mudar ninguém. A gente não consegue mudar ninguém. Então, por que eu vou ficar apontando os erros dos outros? Eu tenho que tentar mudar a mim mesmo. Então, eu tenho que me preocupar com os meus erros. E aí, no próximo capítulo, eu... eu nada. O próximo capítulo é um texto de A Última Noite do Mundo, que é um livro que eu ainda não li, mas que eu tenho muita vontade, que o tema tratado aqui, nesse texto, é Apocalipse, A Última Noite do Mundo. E se essa fosse a última noite, a sua última noite do mundo? A sua última noite. Ele fala da importância de nós orarmos e vigiarmos. E aí, no capítulo seguinte, que tem como tema, é um perdão como prática necessária. Ele fala aqui, perdão como prática necessária. Sim, ele fala que perdoar não significa apenas você concordar. Não é que você está concordando, na verdade. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Mas é você perdoar para você também ser perdoado. Porque todos nós erramos. E aí, na oração do Pai Nosso, salientando mais aqui ainda a oração, que foi nos ensinada por Jesus, diz, né, para a gente perdoar, pede para a gente ser perdoado, porque a gente já perdoa. Então, se você não perdoa, não tem como você ser perdoado. É uma via de mão dupla. Você tem que perdoar para ser perdoado. Então, negar e amar a si mesmo. E aqui nesse texto que está no livro Deus, no Banco dos Réus, ele fala sobre a abnegação de amar a si mesmo, de amar ao próximo, né? Amar ao próximo acima de todas as coisas. E aí, eu li até aqui. Eu li até a página 65. E agora, eu vou dar continuidade à leitura aqui. Eu tenho algumas horas antes da próxima aula iniciar, da próxima aula que eu vou dar. Então, vou me sentar ali. Deixa eu colocar o seio aqui assim. Vou me sentar aqui. Aproximar mais o seio aqui de mim. Vou fechar um pouquinho a janela. Pronto, que tem muita luz entrando. Pronto. E agora, eu vou iniciar a minha leiturinha. Olá, princesa. Como você está? Bom, pessoal. Já encerrei a minha primeira aula aqui. Eu dou aulas... Vou tirar vocês do pé. Eu dou aulas através do aplicativo Zoom. Porque aqui na minha cidade ainda está tendo decreto, né? Que a gente tem que dar as aulas em casa, as aulas online. Então, as minhas aulas são feitas através do Zoom. E como vocês viram aí, eu dou aulas de inglês aqui no curso de idiomas aqui na minha cidade. Mas eu já concluí a minha leitura. E eu vou contar para vocês o que eu achei. Estou de volta. Então, pessoal. Já terminei. Já concluí a minha leitura. Já dei aula. Já fiz várias coisas depois disso. Depois que eu concluí a minha leitura. Então, eu vou falar para vocês a minha conclusão. Em relação às minhas considerações. Em relação ao livro Como Ser Crição, do autor C.S. Lewis. Então, a leitura é uma leitura muito tranquila. Muito leve. Principalmente para quem já leu outros livros do autor C.S. Lewis que estão contidos aqui nesse livro. Como o livro Cristianismo Puro e Simples. E outros livros que estão de Reflexões Cristãs. Acredito que eu não lembro. Então, nesse livro nós temos vários textos do autor C.S. Lewis que são de outros livros. Então, acredito que se você é o tipo de pessoa que já leu todos os livros do autor C.S. Lewis. Eu ainda não li todos os livros. Um dia eu pretendo ler. Eu acredito que vai ser um pouco monótono para você. Porque você vai reler textos que você já leu. Apesar de que aqui são reunidos textos de só um tema. Do tema Como Ser Cristão. Ainda assim, para mim. Já li alguns livros que estão inseridos aqui. Para mim foi um pouco monótono. Ter que ler todos os livros. Novamente. Reler todos os livros. Reler todos os textos. Novamente. Então, foi um pouco chato para mim. Até porque eu nem fiz muitas marcações. Eu costumo utilizar. Marcar texto. Um estabilo aqui. Nas minhas leituras do C.S. Lewis. Eu marco as partes importantes. E aí, quando eu termino o capítulo. Eu volto. Relendo as minhas marcações. Não sei se vocês fazem isso. Mas eu costumo fazer isso somente. Não. Somente não. Com alguns outros livros também. Livros de ficção cristã não. Mas livros de não ficção. Eu sempre faço isso. Eu sempre marco com o marca texto. Mas nesses livros aqui. Eu não fiz muito isso. Porque a maioria dos textos que estão aqui. Eu já li. Então, para mim. Não foi muito interessante. Ter que ler os mesmos textos novamente. Mas quanto ao fato de eles terem reunido aqui textos somente com o tema. Para mim foi muito relevante. Porque eu tenho essa preferência. De ler um livro que tenha uma temática do início ao fim. Apesar de que tem um livro do C.S. Lewis. Que é Reflexões Cristãs. Que eu gostei muito. E ele tem um tema variado. Alguns livros do Lewis. São um pouco mais monótonos. As leituras. A leitura é um pouco mais monótona. Quando é de um tema só. Mas esse livro não foi monótono. Acredito eu. Porque são de livros diferentes. Mas com o mesmo tema. Então, livros escritos em épocas diferentes. Então, a realidade em que ele escreveu cada texto foi diferente. Então, esse é um fator interessante. Porque são textos de mesmo tema. Mas que escritos em épocas diferentes. Então, são reflexões diferenciadas sobre o mesmo tema. Então, isso é muito válido. Então, é isso pessoal. Essa foi a minha opinião sobre o livro Como Ser Cristão. Doutor C.S. Lewis. Eu ainda tenho esse outro livro aqui para ler. Como cultivar uma vida de leitura. Nem tirei ainda do plástico. Como cultivar uma vida de leitura. Mas, então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam desse diário de leitura. O que vocês querem ver no próximo diário de leitura. E se vocês querem um próximo diário de leituras. Desde já eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Foi um vídeo curto, acredito eu. Assistam sempre todos os meus vídeos até o final. Não esqueçam de compartilhar, curtir e deixar todos os comentários que eu pedi. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.